Beleza! Vamos começar aí o Corroca, agradecendo a toda a galera que já marca a presença aí junto a gente Vamos começando mais ou menos assim Para, 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 comigo é assim Para, 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 comigo é assim Para, 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 comigo Toca, churro! Trazindo-se aquela minha conversa aí Mas eu vejo a minha mulher que eu vou fazer a festa Alô, mulherada, o malandrinha chegou O bom, bom, bom na balada Só quer tirar, bobo Só tem cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô, mulherada, o Zezinho chegou O bom, bom, bom na balada Só quer tirar, bobo Só tem cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Mas se você tá de deflê Tá sentindo uma marada Comigo é assim Se você tá de deflê Tá sentindo uma marada Comigo é assim 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 Serra da Baixão Meu irmão é no sul Quero abraçar você Tá conversando De outra gente Olá, calor, mulherada O malandrinha chegou O bom, bom, bom na balada Só quer tirar Só tem cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Calor, mulherada O Zezinho chegou O bom, bom, bom na balada Só quer tirar Só tem cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Se você tá de deflê Tá sentindo uma marada Comigo é assim Mas se você tá de deflê Tá sentindo uma marada Comigo é assim Domingo é assim Domingo é assim Domingo é assim Domingo é Toca a sua colete A galera de Itapera Terra da Pelicada Aquele abraço O Zezinho secado Apeno no versão Chama mais um Elvinho em manhã Chega mais perto Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Quero te ouvir falar Falar de amor Pra quem não sabe mais Não quero nem saber de nada Nem devo te deixar E fugir na hora de nada Entenda a melhor saída É ter você na minha vida Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Toca a sua colete Fazendo o Zezinho Fazendo o Zezinho Apeno no versão Olha aí Mas eu venho aqui No grupo do Netão Fazendo a peça Vem me ver Chega mais perto Vai te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai te ouvir falar Falar de amor Pra quem não sabe mais Não quero nem saber de nada Nem devo te deixar E fugir na hora de nada Entenda a melhor saída Até você na minha vida Tá pedindo o romance E concluir Felicidade Vem me ver de novo Vem me ver de novo Mas se quer amor Vem me ver de novo Eita Levação Mano lá Vem me ver Quer dizer Você tá na pena Começando Vamos fazer a peça Junto com a gente Vem me ver Vem me ver Ainda não Vem me ver No sul Que abraça Ainda não Erra na baixa Mais uma Chora a bomba acima e batida Palma na mão Eita negócio Mas ele está claro aqui do conto Eu estou fazendo a festa Ao meio do sol Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar No teu sorriso Abra a porta do paraíso Vem comigo pra gente dançar Na melhor hora Sempre agora E o melhor lugar É sempre onde você está A luz do lugar se apaga Sorriso sempre acabar E a nossa música Chora a bomba acima e batida Palma na mão Ah, de amor É o Do que nada nesse mundo Cala a nossa voz Céu e mar Sem ninguém para o mar Arrepio toda vez Que a gente se encontrar Joga a bomba acima Tchau, Tchau, Tchau Sempre agora e o melhor lugar, esse bom de você A luz do lugar chapa, sorriso sempre acaba E a nossa música vai começar Ah, meu amor, é que eu quero ver no risco E que nada nesse mundo, que ela é nossa mãe Céu e mar, sem ninguém para amar Arrepio toda vez que a gente se encontrar Joga a mão, é que eu quero ver no risco Beleza! E assim, você é claro, dá pena começando aí Agradecendo a todos vocês que já marcam a presença junto com a gente A gente dá pena começar agradecendo essa galera aqui já de Uruçul Serra da Baixa Verde, tá junto com a gente Aquele abraço pra vocês, galera de Piricada É, galera do Baixir, tá gostindo aí Obrigado pela presença aí Galera lá de Tapera Obrigado pela presença maravilhosa aí Não esquecendo que a gente tá apenas começando, beleza? Vamos de mais sucesso aí com a galera balançar Essa daqui é mais um Estourado Nosso CD novo pra galera goste Se bora Bora, meu mateira Você não tem coração Sabendo Eu sou em vez de guerra Você não tem coração E tem razão Que fala muito, muito verra Oh Bora, meu mateira Oh, oh Deixa Fazer mais um ver Não vem me jurar, amor Eu não lhe dei desligação Deu tudo errado e por favor me esqueça Esse teu jogo de amor e sedução Conta a história de seu militação Você falou que ia me amar, mas sempre enganei O que você me cometeu Mas é a história que ficou na minha mente Mas só que nada disso aconteceu Você não tem coração Na reina não Eu sou em vez de guerra Você não tem coração Quem tem razão Quem fala muito, muito verra Você não tem coração Na reina não Eu sou em vez de guerra Você não tem coração Quem tem razão Quem fala muito, muito verra Eu não lhe dei desligação Eu sou em vez de gravações Bora, malasão Não vem me jurar, amor Eu não lhe dei desligação Deu tudo errado e por favor me esqueça Esse teu jogo de amores e ilusão Conta a história que eu me enlouqueça Você falou que ia me amar, mas sempre enganei O que você me cometeu Mas é a história que ficou na minha mente Mas só que nada disso aconteceu Você não tem coração Na reina não Eu sou em vez de guerra Você não tem coração Quem tem razão Quem fala muito, muito verra Você não tem coração Na reina não Eu sou em vez de guerra Você não tem coração Quem tem razão Quem fala muito, muito verra Bora, malasão Bora, malasão Eita, parceiro Taca a cachaça aqui Levanta o corpo Bora, parceiro Dá uma rodadinha Dá um galinho Eita, parceiro Taca a cachaça aqui Se você tá com medo Alô, francês Taca a cachaça aqui Ela libera Você Bora, vai Tinha Alô, Cê, Ceará Bora, meu parceiro Nome verdadeiro Sua cordilha Bora, Maui Bora Tiquei aumenta o som Eu quero ver se eu não Pode chamar o som Eu quero ver se o meu Tiquei aumenta o som Eu quero ver se eu não Pode chamar o som Eu quero ver se o meu Só vai rodar o copo Levanta o passo Tinha, mamadinha Vem correndo Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um galinho Eita, parceiro Taca a cachaça aqui Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um galinho Eita, parceiro Taca a cachaça aqui Ela libera Você Bora, Paulo Montes Taca a cachaça aqui Ela libera Você tá com medo De pedir, pedir pra ela Taca a cachaça aqui Tiquei aumenta o som Eu quero ver se eu aprendeu Chama a maçom Tiquei aumenta o som Eu quero ver se eu aprendeu Pode chamar a maçom Só vai rodar o copo Levanta o passo Tinha, mamadinha Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá uma bolinha Eita, parceiro Taca a cachaça Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá uma bolinha Eita, parceiro Taca a cachaça A Ré de Dança A Ré de Dança A Ré de Dança E sabe quando vai me ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Fala, balança Eita, cala o arredado Eu vou balançar Porque minhas perguntas Nem tem como resposta Me abassa, confiança Me beija sem provação Vou me libertar Fugir de você Sem exagerar Vou lhe dizer Devagarzinho Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Fala, balança Fazer um balandrinho Não vou balançar Eu vou balançar Fala, balanrinho Beijos Porque minhas perguntas Nem tem como resposta Minha graça, confiança Me beija sem provação Vou me libertar Que você Sem exagerar Vou lhe dizer Devagarzinho Agora você me tentei Acabou O adivinho Que chegou a hora Acabou Meu coração É o tempo Vai embora Dançou De esperar Não for Alguém Sabe quando vai me ver? De correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando vai me ver? Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando vai me ver? Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Fala, balança Pra galera que tá tomando cervejinha gelada A gente vai fazer especialmente pra vocês Curtindo Não esquecendo que a gente tá apenas conversando aí Beleza? Abraçando a galera de Itapera junto com a gente Aquele abraço pra vocês Curtindo aí Essa daqui é mais um pedido Você pode pra galera gostar Vamos lá Bora, minha madeira Tico Se te currar no meu barraco Você vai ficar louca Vou ficar de prazer Vou ficar de prazer Vou ficar de prazer Vou ficar de prazer Se eu desvogar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se acampar Que povo não é tudo Também não arrego Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se agarrar também Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se agarrar também Só não rala, rala Vim, ré, ré, ré Vamos, seu amigo Vamos, seu amigo Vamos, vamos, vamos No seu coração Enquanto entrar Vai me procurar Diga Vim, rá, bora, bora Essa noite vai ficar Joga você pra cima Chega de praga na minha cama Você vai ficando Louca de prazer O mundo vai comer Se eu desvogar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se acabar E todo momento Também não arrego Bora, bora, bora Bora, bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se agarrar também Bora, só no ralo E roda Vim, ré Bora, meu bateira Vim! 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 Se eu desvogar na minha cama Vim! Vim! Se desvogar na minha cama Bora, bora, se agarrar, neném Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se agarrar, neném Só no ralo e rolar E no rei, rei Olha, seu bia No seu coração E quando entrar Vai me procurar Se ele rogar na minha cama Você vai ficando Vou cá te trazer O todo vem comigo Se ele rogar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se acabar Que o povo não é Também não arrefe Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se agarrar, neném Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se agarrar, neném Só no ralo e rolar E no rei Bora, meu batei Basta, bora, bora, bora Basta, bora, bora Basta, bora, bora Te vi, já te quis Me viu tão feliz O que pra mim era só Sobria de boba O que eu só ouvi falar Você veio mostrar Logo eu vim nem pensar Eu não imaginava te merecer Agora sou do amor Eu não quero saber porquê Só preciso viver O resto da minha vida com você Te vi, já te quis Me viu tão feliz O que pra mim era só Sobria de boba O que eu só ouvi falar Você veio mostrar Logo eu vim nem pensar Eu não imaginava te merecer Agora sou do amor Eu não quero saber porquê Eu só preciso viver O resto da minha vida com você Fala, minha bateria O resto da minha vida com você Eu não quero saber O resto da minha vida com você Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber O resto da minha vida com você Eu não quero saber Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou O resto da minha vida com você Antes que eu me encerra Antes que eu me encerra Antes que eu me encerra Ela é mulher sem nome E pertence ao papel Mas se veja ela é bom Se o inimigo consome Ela vende o seu corpo A papel por qualquer preço Seus carinhos e doadores Seus carinhos não merecem Daria tudo de mim Batei um pouquinho dela Assim eu tive essa chance Te dá um beijinho Te dá um beijinho Mas ela é viva Debocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela é viva Debocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Mas ela é tudo Mas ela é tudo Sem ela eu nada sou Vou deixe-me ser bem Vou ler nas oradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Enrotar alguém Assim Se quis Se quis Que o dia Isso é Me Concei Eu Vou dizer Que não deixamos um agora Ou agora depois Quando eu te vejo Não é preciso Não é tudo Que eu Vou E nem estás Tô tentando de escrever Que me falava Só não vou fazer Que o sentimento muda O mundo, o mundo, o mundo Tudo Isso é O amor Na linha do tempo O destino de escrever Porque as oradas Você e eu Agora o tempo será Isso é meu Você e eu Vou dizer Que nessa sala sem ovo continua Que o sentimento Muda, 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 muda E seu amor Onde mais sucesso é essa pedida aí? Essa daqui é mais uma Pra galera gostar Sucesso nosso CD Só que eu conheci Levanta a mãozinha pra cima aí Comecei Se o beijo E não se me deu Não sei se Era mais que Se eu lembrar E fiz Como é nascimento Sem mim Hoje eu quero te ver Pra me Entregar Adios Não sei se Era mais que Se eu lembrar Ficou um pedaço E você Em mim Hoje eu quero te ver Pra me Entregar De novo mês Tô muito gostoso De novo jeito Sem paridade Por isso eu quero Para torrir Como eu quero Cheiro de jato que vem chegando Trazendo no seu corpo Só pra mim Como eu quero De novo mês Tô muito gostoso De novo jeito Sem trazer parioso Por isso eu quero O sul Mas vamos em mim Como eu quero Cheiro de jato que vem chegando Trazendo no seu corpo Torceda no Flamengo Bora na vozinha Vou me esquecer O peixe Você me deu Não sei se o que era Mas esqueceu Me fiz Por um pedaço E você me Hoje eu quero Te ver Pra me Entregar Oh Pai Pai De novo mês Tô muito gostoso De novo jeito Sem paridade Por isso eu quero Suas mãos Se vir Como eu quero Cheiro de jato Me rejeitado Fazendo o seu corpo Só pra mim Como eu quero Tô muito jeito Sem fazer parioso Por isso eu quero Suas mãos Se vir Como eu quero Cheiro de jato Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só Olá Fazendo o seu corpo No barro Fazendo o meu Aqui no clube No mercado Mais uma Mais uma Sou Zestora de São Paulo Eu mesmo Quem conhece essa menina Se apaixona Quando vê Só que ela Tá da minha Já foi pra Correira Por roseia Cachaceira E na moradeira Piri, piri, piri Esquete 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 Piri, piri, piri Esquete 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 Piri, piri, piri Esquete 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 Piri, piri, piri Esquete 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 Show! Pári, piri Pári, piri PRL, piri P impartir Nós vamos pra festa sozinha Essa danada se aquecou Seu coração alguém vê Quem conhece essa menina Se apaixona quando vê Só que ela tá na minha Mas já tomou bem Chaceiro, morronzeiro, namoradeira Piri, 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 esquete Esquete, esquete 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 Vem! Sul! Mais uma, mais uma, vai Essa daqui é mais uma Agora rapidinho, bora Fala Deus, acorde um, vai 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 Bota o bambu na peiga, outra na cabecinha Bota a roda Bota o bambu na peiga, outra na cabecinha Roda, roda, roda Dá uma roda A serra na baixão verde Ninguém segura eu, ninguém segura eu Quando eu caio no meio A mulher da rei, a mulher da rei Eu sou de coragem, não sou de ninguém Hoje, vou pegar todas que puder Hoje, pega a mulher que me quiser Hoje eu vou ripar meu coração Hoje, vou pegar todas que puder Hoje eu vou ripar meu coração Eu tô com o clima, eu tô de pé Eu tô... Fala, Livaldo Fala, ninguém segura eu, ninguém segura eu Fala, meu caio A mulher da rei, a mulher da rei Eu sou de coragem, não sou de ninguém Fala, meu caio no meio A mulher da rei, a mulher da rei Eu sou de coragem, não sou de ninguém Fala, meu caio no meio Fala, meu caio no meio Hoje, vou pegar todas que puder Hoje, vem a mulher que me quiser Hoje eu vou rivar meu coração Eu tô, pai, morrezinho Tô de pé na rua, eu tô no fim Valoriu o C10 Vai, vai, ninguém segura Ninguém segura Quando eu caio no meio A mulherada vem, a mulherada vem Eu sou de todas, não sou de mim Ninguém segura eu, ninguém segura eu Quando eu caio no meio A mulherada vem, a mulherada vem Eu sou de todas, não sou de mim Ésa! Aleu!